... três defesas e jogar com um falso lateral direito, por exemplo... O Rafa... Gol! O Rafa... O Rafa... O Rafa... Bom, fica, bem, fica, bem, fica! Gol! O Portimonense perde a bola, Rafa roubou, Rafa acreditou, Rafa avançou, Rafa atirou, Rafa marcou... Para o Benfica... A classe do jogador Rafa aperfeiçoou a obra, empate na luz e um explodir de emoções com o empate de Rafa... David Carvalho... Falhas de um lado, falhas do outro, neste caso agora foi a vez do Portimonense, Lucas Pocinholo a borrar completamente a pintura, a entregar a bola a Rafa à entrada da grande área do Portimonense... Depois, o gol do Benfica, é uma oferta, uma oferta do Portimonense... Olha aí, desculpa, Rafa, golo! Rafa! 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 Já que rei não vai virar um milho! Eu vou fazer um milho virar rei! É a figura da partida! Rafa marca! Benfica, 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 Benfica! Oh! E depois da bola a saltitar na área A do Portimonense Hoje que chega O homem com sangue frio Com serenidade Com foco Com fome de bola Com fome de golos Rafa Pira a contar É assim Com determinação Que o Benfica Pode começar a desenhar Esse número mágico O 37 Para o Vítio Carvalho E aí vão 15 golos Para Rafa Abizar Esta tarde Estava fora da baliza O guarda-redes Ricardo Ferreira Tinha ido acolher Ao posicionamento De Sefer Alvides Que coloca a bola ali No centro da grande área Desespero completo Da equipa do Portimonense Completamente desequilibrada E Rafa A atirar Para uma baliza Que estava Eu diria Vazia do guarda-redes Que não estava lá Ainda tentou chegar a tempo Pois o remate De Rafa Era muito forte Para Ricardo Ferreira Conseguir lá chegar Aí vão 15 golos Para Rafa Ultrapassa João Félix E com a comparação ali No meio campo A passo de ferro Ele tentava bater Para Seferovic Ganha Ganha o piso E vai embora Caminho aberto Vai para a área Pode fazer o passo Sozinho de Seferovic Batou no peito Bateu É o gol 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 Voltam os golos Voltam a alegria Seferovic Benfica 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 Seferovic A inspiração do Benfica Que aos poucos Vai desenhando Esse número mágico 37 Seferovic A marcar E a luz A explodir De emoção da vida É mais um momento De classe De Pizzi O número 21 Da equipa do Benfica Já leva 17 assistências Se as contas Não falham Aparece sobre o lado direito Cruza Para o centro Da grande área Do Portimonense Já estava dentro Da grande área Pizzi E apareceu Seferovic A dominar Com o peito E arrematar Cruzado Sem hipote Para o desamparado Ricardo Ferreira A bola Foi Contra A malha lateral Mas pelo lado De dentro E Seferovic É mais ou menos Como o abril É mais ou menos Ali para a zona Ali para a zona da pequena área Olha a águia Olha a águia Vai entrar na área É mais ou menos Uma vez um excelente De uma Para o jogo de zona do No campeonato A bola de zona Acabou Festa na luz Acaba o jogo Com os festejos Em volta De zona Obrigado.